Música Eu vou falar hoje especificamente sobre o Jorge Simenon, um grande autor de literatura policial e mais especificamente sobre o personagem que ele criou que acabou entrando para o panteão dos grandes personagens da literatura policial no mundo. Os leitores que forem se aventurar a ler os livros do Simenon, especificamente do comissário Maigret, vão encontrar crimes comuns de uma cidade grande como o Paris, mas com um personagem instigante, um texto saboroso, rápido de ler, gostoso e você termina um livro querendo já pegar o próximo. Música Os livros do Simenon, do Maigret especificamente, não são uma sequência, você pode lê-los separadamente. Jorge Simenon foi um autor que, embora muita gente pense que tenha nascido na França, ele nasceu na Bélgica em 1903 e apenas com 16 anos, logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, ele entrou para um estágio no jornal em Paris e essa experiência foi muito importante para a carreira literária dele, porque deu ao Simenon a técnica de escrever rápido e respeitar os prazos. E a prática que o Simenon teve no jornalismo foi muito útil também na produção literária dele, especialmente nos livros do comissário Maigret, que permitiram em 40 anos de carreira que ele produzisse cerca de 75 livros e, entre 155 contos, 28 são também do comissário Maigret. Em 1931, especificamente, depois de fazer um curso de medicina forense, o Georges Simenon criou um personagem chamado comissário Jules Maigret, que é da Polícia Judiciária Francesa, em Paris. O comissário Maigret é um homem humano, cético, esperançoso, é um homem bastante complexo, que escuta a própria intuição. E eu acho que o grande marco do Maigret foi ter sido um policial e um homem comum, que permite que o leitor se identifique com ele. É um personagem que tem conflitos, tem contradições, tem seus pontos fracos, tem suas dúvidas. É um homem comum, casado, a esposa dele chama-se Louise, é a Madame Maigret, e ele costuma escutar a intuição da mulher. Ele se diferenciou muito dos personagens anteriores a ele, que foram Auguste Tupin, do Edgar Allan Poe, do Sherlock Holmes, e também do Hercule Poirot, da Agatha Christie. Porque eram os personagens mais excêntricos, e o Maigret trouxe uma coisa muito diferente à literatura policial, que foi o passado, os conflitos, as contradições, que acabaram criando nele um personagem mais real. Embora ele use muito do método de investigação, baseado principalmente nos trabalhos da perícia, ele também usa muito da própria intuição. E ele tem também as suas características peculiares. Ele usa sobretudo, usa chapéu, fuma cachimbo, gosta de beber uma cerveja durante o serviço. O texto dos livros do Semenon é um texto sempre muito limpo, muito preciso, muito elegante, característico da literatura policial, e os livros têm praticamente a mesma forma. Dos 75 obras, acredito que tem no Brasil cerca de 30 ou 40. E eu tenho uma delas que eu gostaria de indicar para vocês, que é O Amigo de Infância de Migreira. Eu vou ler um trecho do livro para vocês, para vocês terem um pouco de ideia de como era o texto do Jorge Semenon. Atravessaram o hall do terceiro andar e Florentin tirou com naturalidade o molho de chaves do bolso. Depois de um vestíbulo exíguo, entraram em uma sala onde o Migreira acreditou ter voltado 50 anos no tempo ou até mais. As cortinas de seda rosada andam drapeadas como antigamente, presas por braçadeiras de seda grossa trançada. No assoalho, um tapete de cores desbotadas. Pelúcia, seda por toda parte e também toalhinhas. Panos quadrados bordados ou de renda sobre as falsas poltronas Luís XVI. Esse trecho dá para vocês verem também como a capacidade do Jorge Semenon de colocar o leitor dentro do ambiente, de descrever o ambiente para que o leitor entre na história. Jorge Semenon é um excelente autor para começar a entrar, para se introduzir à literatura policial. Excelente. Não poderia ter melhor. Obrigada. Obrigada. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Legenda por Sônia Ruberti